Olá, sou assinante da agência do Sr. Edson, estou à procura de uma pessoa que seja parceiro, companheiro, para quem sabe a gente conseguir dividir a vida nos próximos anos, tá bom? Fico à disposição. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 619-8303-8858 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein? Tchau. 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 Tchau.